E que ter a piarva que tu tinha pecado E tu vai ter a chicarinha de vós sem tear Adiós E que ter a piarva que tu tinha pecado E tu vai ter a chicarinha de vós sem tear Adiós E que ter a piarva que tu tinha pecado E tu vai ter a chicarinha de vós sem tear Adiós Deixe-me e nosso amor, eu não me esqueço, Eu fico com toda minha aura, de uma casa que eu vi, Eu não sei, eu não sei, eu não sei, Eu não sei que é uma vez, a vida me Addiu, então eu posso terminar. Eu não esqueço de uma hora, eu estou muito, Eu não esqueço a minha vida, mas eu não esqueço de uma vida, Quando minha alma te lembro, eu esqueço de uma vida e você não esqueço, Também esqueço de uma alma, eu esqueço uma alma de puta, Se me esqueça, quando eu sério, eu esqueço de uma viagem, Amém. 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 Amém.